Espiritismo é o que? Sem a pau de nada! Sem a pacífica! 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 Colabore! Sem a pacífica! Não é para mim, não é para mim. Não é para mim, não é para mim. Não é para mim, não é para mim, não é para mim. Não é para mim, não é para mim, não é para mim. Não é para mim, não é para mim. Não é para mim, não é para mim, não é para mim. 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 Não é para mim, não é para mim, não é para mim. Não é para mim, não é para mim, não é para mim. Não é para mim, não é para mim. Não é para mim, não é para mim, não é para mim. Não é para mim, não é para mim, não é para mim. Não é para mim. Força! Força! Força!